Meu nome é Felipe Van der Velden, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou antropólogo e tenho trabalhado com estudos antropológicos sobre relação entre humanos e animais desde o meu doutorado, desde a minha pesquisa de doutorado, eu tenho investigado essa relação entre grupos humanos, coletivos humanos e essas criaturas que nós chamamos, a nossa biologia pelo menos chama de animais. Eu fiz várias pesquisas, tenho feito várias pesquisas em torno desse tema e tenho orientado vários alunos em torno desse tema, que é um tema muito vasto, como vocês podem imaginar, mas eu particularmente tenho focalizado sobretudo a relação entre humanos e animais em povos indígenas. A minha pesquisa de doutorado foi com o povo indígena em Rondônia, Oscaritiana, e nos últimos tempos tem sido com eles e com outro povo em Rondônia também, os Puruborá, e com o que a gente tem à disposição na documentação, na bibliografia a respeito da relação entre humanos e não humanos no geral, mas especificamente animais entre povos indígenas na América do Sul. Eu estou, no momento, começando uma pesquisa, que na verdade é uma pesquisa grande, que tem nove eixos de investigação, todos referentes a certos pontos que eu acho que ainda merecem reflexão a respeito da presença da relação entre humanos e animais em povos indígenas, mas aí, nesse caso, tendo como foco específico a presença de animais domésticos de origem europeia em aldeias indígenas no Brasil. A presença de cavalos, bois, galinhas, patos, cachorros, gatos, porcos, enfim, uma infinidade de espécies que foram trazidas para o Brasil com a colonização, com a conquista, e que se manifestam, se proliferam, enfim, de várias formas nas aldeias indígenas. Eu acho que já tem uma série de estudos sobre isso, mas há um conjunto de pontos que ainda precisam ser melhor investigados, na minha opinião, e são esses com os quais eu estou começando a trabalhar agora. A pesquisa vai começar com um trabalho de investigação sobre a presença de animais de origem europeia, de animais domesticados ou domésticos de origem europeia, no período da ocupação holandesa no Brasil. A gente sabe bastante sobre a circulação de animais daqui da América para a Europa. Os holandeses, de fato, ficaram encantados com a fauna nativa daqui e levaram muitos animais ou partes de animais, sobretudo penas, para a Europa. Há uma série de estudos sobre isso, mas não há ainda um estudo que focalize o fluxo contrário dos animais que os europeus e, especificamente, nesse caso, os holandeses, trouxeram para cá. E a pesquisa, então, essa pesquisa com nove eixos, está começando agora a partir desse primeiro eixo, que é esse trabalho, que é um trabalho bibliográfico, documental, sobre isso. Quer dizer, que animais eram esses e que função eles estavam fazendo aqui e, sobretudo, como é que eles estavam sendo percebidos e adotados pelas comunidades indígenas na região do Nordeste do país, ocupado pelos holandeses no século XVII. Uma das aplicações, digamos assim, isso tem sido um pouco a tônica das minhas pesquisas e do meu grupo de pesquisa, é que a gente entenda um pouco melhor, entre outras coisas, a força que a pecuária tem no Brasil hoje. Parte de estudo que a gente tem feito, de investigar essa relação humana-animal, tem um pouco a ver com refletir sobre essa expansão aparentemente desenfreada da criação, sobretudo bovina, no Brasil. Mas a gente sabe que isso é uma narrativa, uma narrativa mestra, digamos assim, que tem apagado um conjunto enorme de formas particulares de relação com animais e com esses animais, os bois, em várias partes do Brasil, sejam entre povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, o mundo rural todo, que a gente sabe muito pouco sobre isso. Mas é interessante como essa questão sempre da criação animal, da pecuária, da indústria da carne no Brasil volta com frequência nas nossas discussões, porque eu acho que esse é um ponto, é um tema quente, é um tema central para a questão do país hoje. E nisso eu penso que a gente pode dar uma contribuição legal. Legenda Adriana Zanotto